Olá pessoal do Youdrink, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar de materiais, de utensílios. Muita gente me pergunta sobre quais são os principais utensílios que eu preciso ter no meu bar para começar a fazer algumas coisas, alguns coquetéis. Então eu vou dar algumas dicas, é um vídeo bem rápido sobre alguns materiais apenas. Essa parte de como anusear, como trabalhar com esses materiais, eu vou fazer um vídeo exclusivo depois, de técnicas de trabalho, tá bom? Então anote aí os principais utensílios. Primeiro, você vai precisar de uma coqueteleira, tá? Aqui eu tenho um modelo de coqueteleira, esse modelinho aqui, ele é bem legal, ele tem três partes. Essa parte aqui você vai escorrer o líquido, aqui você tem a tampinha e aqui você coloca as bebidas e o gelo para você bater, tá bom? Essa outra aqui, ela não tem essa peneirinha. Então o que eu vou fazer? Depois que eu utilizei essa coqueteleira, eu vou colocar um strainer, que é uma peneira como essa, aqui em cima, para eu escorrer o coquetel. E ainda tem um outro modelo de coqueteleira, olha só, que é essa daqui, que é a coqueteleira de Boston, tá? Que é uma parte que se encaixa na outra, e aí sim eu dou uma batidinha aqui, ó. E na hora de bater, eu faço esse movimento. Então, muito bem, coqueteleira. Se você não tiver uma coqueteleira, não tem problema, usa um vidro de maionese, usa o que tiver na sua casa que vai funcionar numa boa, tá bom? Bom, depois eu vou precisar de um mixing glass, para fazer os coquetéis mexidos, como o dry martini, manhattan, e até mesmo o próprio negroni, se eu quiser fazer mexido sem problema nenhum. Vou colocar gelo aqui dentro, e vou precisar de uma colher bailarina, que é essa colher longa aqui, ó, para eu mexer com bastante gelo. O segredo é fazer bem rápido, com muito gelo, para gelar bem, e não ficar aguado. Depois eu coloco o nosso strainer aqui, ó, e escorro o coquetel. Legal. Se você quiser uma coagem mais fina ainda, você pode optar por uma peneira, como essa daqui, ó, mais fininha. Então você faz uma coagem dupla. Legal. Coqueteleira, mixing glass, bailarina, strainer e peneira. Você também vai precisar de uma faca, bem afiadinha, para cortar o seu limão, para fazer os cortes de decoração em geral. Uma tábua, isso todo mundo tem em casa, isso é bem fácil. Você vai precisar de um macerador, como esse, tá? Que é para você fazer as caipirinhas, os morritos. Em casa você pode até usar de madeira, mas não é muito indicado, porque ele passa gosto, né? Então em restaurante, em bar, a gente sempre evita usar a madeira. Um pegador de gelo. Eu, às vezes, gosto de pegar com a mão, se eu estou na minha casa e tal, mas para um serviço mais profissional é bacana estar utilizando aí um pegador. E por fim, um dosador, tá? Você tem vários modelos. Esse aqui tem duas medidas, tem 50 ml e 30 ml, que corresponde aí a uma onça, aproximadamente, uma medida americana, tá? Tem esse daqui, tem uns que são mais alongados, que a gente chama estilo japonês, que os bartenders adoram pegar por aqui para fazer aquele movimento assim, né? E tal. Mas você pode pegar aqui numa boa e colocar dessa forma sem problema nenhum. E tem esse outro dosador padrão, dosador de whisky, que a gente chama, que é para você já virar direto. Aqui também cabe 50 ml. Bom, além disso, você pode ter espremedor de limão, zester, né? Para você fazer casquinha de limão bem fininha. Você pode ter faca-pena para você fazer perfurações na sua fruta e utilizar umas decorações diferenciadas. Mas, basicamente, é isso que você vai ter que ter para começar a fazer alguns coquetéis. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou fazer um outro a respeito das técnicas de trabalho, como utilizar esses utensílios direitinho. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.